Quatro palavras em inglês que ninguém vai te ensinar. Número um, simp. Simp é um homem ou uma mulher que faz tudo o que outra pessoa quer na intenção de impressionar ou conquistar o indivíduo. No Brasil, a melhor tradução é gado ou pau-mandado. Olhem o exemplo. He's a simp for her. E a segunda, whack. Whack significa decepcionante, broxante. Por exemplo, that movie was whack. E a terceira, bawling. Se você está bawling, você está vivendo uma vida de luxo. A melhor tradução para isso seria estar rachando de ganhar dinheiro. Por exemplo, they are all bawling. E a quarta, on fleek. Se você está on fleek, você está impecável, estiloso, o máximo. Por exemplo, these shoes are on fleek. E aí, você conhecia alguma dessas? Me diz nos comentários.